Nossa, eu... Não é porque eu sou, assim, chata demais, não, sabe? Mas eu tenho um pavô de criança perracenta, tá? Sabe criança perracenta? Nossa, dentro do ônibus, coitada da mulher que tava com três filhos, tudo pequeno. Não sei pra que sair e levar tanto filho, assim, marrenca atrás. Nossa, tinha que um segurar na mão do outro pra passar debaixo da roleta. Mas tinha um perracento. Nossa, meu menininho é perracento, tá? E o ônibus cheio, a gente queria chegar em casa, aquele monte de sovazada, com o sovaco fedido dentro do ônibus, todo mundo suado, né? Então, meu filho, quando não resolve um peidar, né? Aí a situação fica mais complicada. Nossa, mas o menino mirrava. E o menino chorava, chorava, chorava. E o pai tava junto também. E o menino gritava. Aí me inventa o homem, né? Trabalhador, tudo bem? Entrou dentro do ônibus pra vender as balas, mas naquela hora, sabe? Naquela hora. Naquele exato momento que eu já queria, cheguei em casa já, tava cansada. Imagina, você chega na faxina, você pega o buzu cheio de fubassada, né? Aí você fica doido pra chegar em casa, tomar um banho, relaxar. Aí você pega aquele ônibus, justo aquele ônibus que lota. Naquele horário de pico. Aí aquela mãe, aquela criança, não sabia o que fazia, coitada. Mãe, a mulher passou a maior vergonha, mas não fazia nada. E o pai também não fazia nada, não. Quando eu olhava, a criança se peneava, já não tinha espaço pra ninguém dentro do ônibus. Não tinha espaço pra ninguém. Nossa, mas faltava pouco pisar no pé da criança. A criança, eu falei, tô no chão, parecia que tava dando um treco. Nossa, parecia que tinha problema. Mas a gente tava com birrava, gritava, gritava, gritava. E o medo de a gente pisar na criança. E a mãe não tinha controle, porque segurava um, segurava outro. Botava a mão em um, pegava, puxava o outro. E vai, o motorista arranca e vai arrancando aquilo. Tem tempo da criança cair lá na portaria lá do ônibus lá. Nossa, mãe, que eu olhei aquela situação. Eu não, gente, ó. Uma mãe tem que saber educar o filho. Saber educar. Sabe educar? Escalar da mente. Sai um dia de cada vez com cada um. Pra que levar tudo de vez pra pegar ônibus cheio? A criança já, impossível, já não consegue ficar no meio de um monte de multidão. Tem criança que quando vê muita gente, nossa! Parece que vê jeito e fica bom. Nossa, aí que elas pirraçam mesmo. Aí que elas falam... Enquanto não dá na cara da mãe. Eu já vi filho bater em mim, mãe. Eu já vi filho bater em mim, mãe. Eu já falei, quando eu ganhei meus filhos, eu falei com eles, ó. Eu não precisava nem falar um A. Se fizesse alguma coisa, era só eu... Na hora que eu olhava pra mim, pra me pedir alguma coisa... Se tivesse alguém perto de mim, então... Nossa, mãe. Maria sabe como é que eu sou. Mas quando ela começa a querer as estrelinhas dela, aí eu... Eu falo, eu, meus filhos, não dá trabalho, não. Não, mas não dá trabalho mesmo. Mas não dá. Mãe, mãe que tem filho piacento. Eu ainda vou dar uma dica. Vou fazer um vídeo de dar uma dica pra filho piacento e mãe que não tem paciência. Gente, o que eu vi no ônibus... Nossa, mãe, me enxergava, me dava uma girizia. Me dava uma girizia. Cara, que me rapeava na cabeça, aos pés e a periquinha da nossa miraca. Chegava a ficar arrepiada. Nossa, principalmente quando eu depilo. Quando eu saio, quando eu vi esse tipo de situação, até o cabelo do meu ouvido fica desfichado. Parece que eu passei selagem. Cabelo na cabeça, aos pés. Nossa, mas eu fui toda empiada. Quando eu vejo os treinesse. Eu não aguento que criança piaceta, não. Nossa, não dá uma girizia. Nossa, eu fui pirada na cadela. Nossa.